Fala aí galera, gente! Fala aí, meuzinho, 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 trouxe pra vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje, pessoal, estamos aqui no Murder Mystery do Roblox, junto com a Alice É aquela aranhada, mãe, vocês? Então bora lá, já deixa o seu super like pra gente trazer mais Murder Mystery e Roblox aqui no canal Isso mesmo! Então bora lá! Oi Alice, tudo bem? Nós estamos no mesmo lugar É, talvez não sejamos a mesma coisa Passa primeiro você Não, por que que eu passaria? Eu passei Pera, pera Ai! Eu sou a outra Você é o quê? Eu não queria mostrar Carre! Ah não! Morri, eu tô na escada Ah não, você vai morrer Gente, eu sou aqui uma inocente Eu também A faca de sorte não tá me dando sorte Nossa, a faca de sorte não tá dando sorte Muito sentido Carnafe! A Alice não sabe fazer o dab e a musiquinha É Eu só falo carnafe Só carnafe Ah, que surdo, menino! Quer dizer, menino ou menina? As teus dois Quê? As teus dois Eu levei o susto Se era menino Talvez eles tenham levado o susto da sua faquinha Vito escorpo Você tá muito concentrada Que muitos É você Não sou eu Ah, é o menino É você Não, ele é xerife Os xerifes nunca me atiram Tem certeza? E se esse daqui for um xerife totalmente diferente? Me atirou Atirou em você, viu? Eu quero morder Sim Eu te mataria do mesmo jeito Mas eu queria matar o xerife mesmo Porque ele poderia me matar rápido Voltem aqui, queridinhos Por que vocês correm de mim? Voltem aqui Não O quê? Eu esqueci o que eu disse Você pode me ajudar, né? Agora que você não sobreviveu mais Ah, vai ser assim Cada vez que algum Continua Duas, amor É, daí vai ter que ajudar o outro Falou Menos Uma da no banheiro Ela pegou Não, ela não pegou Uma só tinha pecado Um, né? Ela vai sair, né? Saiu Uou Toma Isso Uhul Ganhei Uhul Então, bora lá Gente, só que o que apareceu na tela Ai, bati até de cara Eu sou Eu não sei Você não sabe o que é, Alice Eu não vou falar É secreto Segredo Pensei Já viu o xerife? Eu vi o morder Ah, não O morder está onde? Ah, não Eu pensei que era uma Uma faquinha de sorvete Não é Era um sorvete? Era Ah, está vindo um monte de gente Fecha, fecha, fecha Não, socorro Todo mundo está Ah, sai de perto de mim Ah, morri Corre Alice Corre Alice Corre Eu não me lembro muito bem Eu nem lembro como é que é Eu não lembro como é que é Já lembra de qualquer um do fio Gente, desculpa se o morder passou Porque eu vi alguém passando ali Porque eu não abro a sua intenção Eu vou correr isso todo mundo No da Alice Ok Põe Põe Eu não consigo achar o morder Põe Nina, pode me ajudar aqui, por favor Para subir Nas caixas Nas caixas Sim, pode me expectar, não Ah É o Sugar Cat Ele está aí Ele está aí É um corelho de gatinho E com um rabinho de gatinho Ele está invisível Mas está invisível Uhul Mataram ele Uhul Gente, só que uma inocente Agora deu sorte pra mim Ou eu sou morder Ou Serife Haha, só alguma coisa Sai de parte de mim Sai de parte de mim Socorro, gente Você pode colocar no site Se eu Se eu te matar Então não Vou te matar primeiro Se eu fumar Ou não O xerife está ali Talvez você seja Ai Sai de parte de mim Sai de parte de mim É a maçã Meu Deus É a maçã Gente, meu Deus A Alice Eu acho que ela é morder Desculpa Como assim desculpa? Você tinha que matar Não tinha? Ai, meu Deus A Alice está fazendo a limpa Cuidado para o xerife não Tinha de tirar É, eu também Gente, eu sonho Sempre quando eu mato Você sabe que ele já te viu, né? Ele não me viu Ele está ali de boa Ele porque eu mato ele Cadê você? Eu não consigo te expectar Eu sou a maçã Eu sou a maçã Eu vou matar esse carinha aqui Alice, o xerife está lá no meio Está lá no meio Isso, continua aí Vira naquela Você trancou Eu nunca ri Vira naquela porta ali Não Nessa daí Nessa Nessa Não, onde eu morri Onde eu morri Está lá Onde eu morri O xerife não é esse É o Não Ele não está mais aí, viu? Você demorou um pouquinho Não acha? É se ele está, então Não sei Esqueci até como ele era De tanta confusão Gente, Alice faz a limpa Só digo isso Não O cara não viu Que eu matei ela Bem na hora de ele sair Mata Mata, mata, mata Nossa Ela tem um dia Lá no elevador Ali no tubo Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali Mata, mata tudo Não estão lá em cima Tem um lá embaixo É o último, eu acho Não Tem um que está lá no esconder Lá em cima do elevador Ali em cima do elevador Eu venci Mata Até travei Os murders estão muito bons hoje Então Começou aqui A gente nasceu no mesmo lugar Ai, porque Por causa Deu Passa ali O que que você é? Não, não Você primeiro Você primeiro Deu, passei Não, não, não Passa de novo Que agora sim Que liberou as armas Vai, passe Deu, deu Passei Passei você Pera, pera Eu vi um negocinho vermelho ali Quando alguém passou É ele Ou quem? É ele e alguém Nossa, muito sentido Gente, passem ali no detector Todo mundo passa Para cá Te mataram? Não Eu só tinha medo Daquele menino mesmo Ai Ele passou pelo detector E apitou Passou pelo detector E apitou Ah, era ele Era ele Você correu Morri Socorro Ah, não Morri Mas o xerife ganhou Uhul Gente, eu sou aqui Uma inocente Falando ao mesmo tempo É mesmo Eu adoro quando a gente Fala ao mesmo tempo Ai, alto Gente, eu tô vigiando Lá embaixo Olha lá Eu vou chupir Na casa Se ele Se ele Se o murder Da minha tira Eu vou ficar pulando Para ele não acertar Bom, e daí? Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei Eu sei um truque bom Qual? A não ser que você mesmo Seja murder Eu tô na pontinha da janela Ai, caiu Caiu Meu truque aqui Olha, Alice Ai Oi Sai, 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 sai Sai Eu vou ir na sua cabeça Menina Menina não Sou eu Ai Você não tá cumprindo o negócio Olha eu Você sabe que todo mundo pode se ver aí Eu tô voando No topo Mas eu não tenho nada a ver Eu tô voando em todo mundo, né? É Pode vir aqui Pra subir na sua cabeça Ou talvez eu subi Nossa Eu cheguei lá no topo Com uma cabeçada Vem, Alice Passa o quê? Vem Ai, morda Tá lá, Alice Se eu cair Matou, não A dica é pulada Não A dica é pulada E morre Gente Eu sou aqui uma inocente Eu também Sou inocentinha Ok, gente Eu tô com medo, Alice Alice, é você que eu sei Ô, Mel Eu vi outra Mel O quê? Eu vi outra Mel, Mel Não entendi nada Ô, Mel Eu vi outra Mel também A Alice deve Não entendi essa piadinha A Alice fez cada piada estranha Não, é porra que eu vi outra Mel igual a você Que outra Mel? Você viu uma igual a mim Não outra Mel, entendeu? É assim que se fala Oi Mel Oi, tchau Oi Eu vou colocar Meu tchau Tiba e meu tchau Não tenha Sabido a ler Tiba e tá ruim, né Mel? É Ela falando Eu vou botar no chat Que é você Sendo que ela nem sabe escrever Ok Tá ruim Me espera que tá aí Ajuda Quando morre tem que ajudar Eu sei Tô tentando clicar Tô tentando clicar Sei Tem um atrás das caixas Ah, como é que eu vou saber? Só tem ele? Só Eu tenho que achar urgente ele Eu tenho que achar urgente ele Ai, ele tá atrás das caixas Tem certeza? Sim Você não tá me trolando, né? Sim, não, sim, não, 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 sim Gente, meu Deus, eu tenho que achar esse cara Deixa eu abrir Tempo 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 É aqui? Não é Ele tá atrás de qual caixa? Alice, fala Tá bom Ele tá daí dessa Dessa? Dessa Toma, raiá Uhul Hoje os Murders estão com tudo Nossa, gente Hoje os Murders estão com tudo Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado disso Se gostarem, deixem seu like Se inscrevam no canal Se não for inscrito Ative o sininho Não se esqueçam de ir até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, galerinha E dê seu super like Tchau